Sabe bar com a motor? Ela fica ronronando Ela não gosta que seguro ela assim não Ela fica esperneando Quer ver se eu seguro ela assim Olha como ela esperneia Reclama com o chat Queria Ai ta quietinho O que aconteceu que você não ta esperneado? STREAM DE GATO DA MAIS VILL DO QUE STREAM DE OVER Watts Bom demais, muito entretenimento Tá, eu vou colocar minha turretinha ali E a gente vem aqui pela direita, ó Que é onde acontece o embate Geralmente, só que a gente precisa Do Ryan aqui Tá, a gente precisa do Ryan Sem o Ryan não tem embate, você pode ver que o time Agora tá vindo por dentro e por fora Aqui, é ruim pra gente O Ryan deles passou reto, tchau, tchau A briguetona deles Passou reto também, tá sem o stun Vamos brigando aqui Tchau, tchau A turretinha tá fomegando o ponto E nem mini diva, mini diva nem me interessa não Mini diva nem a gente Cara, olha isso, eu tô tomando dano da mini diva E não leva um rio E não é que ela recuperou a diva A moto é o vinho A moto é o vinho A moto é a porta Vai fora do meu caminho Estou em chama A para tá aqui, velho A para terrestre Soltar o terrestre Deus não fixe era tão forte O que fizeram? Não dá mais dano Justamente porque era tão forte Não dá mais dano Não dá mais dano Mas eles não mexeram no dano, Dudu Mexeram? Mexeram o que, mano? Eu tô dando uma porrada E não dá dano, sabe? Bate duplo Bate duplo Bate duplo Sai Bate duplo 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 Ai, mexeram na passiva Do xiu, né? A porta também A porta também A porta também A porta A porta Vou botar uma coisinha Mais adequada Vou botar uma coisinha Mais adequada Justiça no core De cima De cima No core No core Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí É no ponto Justiça no core Mino de viva no core Tô contigo, Rein Vamo lá, Cris Vamo lá, Cris Oh, carai Boa Tô x1 com ra, hein? Socorro, socorro Me cura Touchdown Vamos lá Caralho, uma fada por dentro Fada terrestre Não se preocupe, amigo O Rudy tava aqui Quem é Rudy? Quem é Rudy? Oi, gatona De cura Essa gemida do Torb É muito boa Caralho Ó o Torb Jordan ali ó Que se chama noção de Torb Turret noção Turret noção Caralho 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 saudades do torre antigo cara torre antigo com a torre nova seria o canal velho, torre antigo com a torre nova mas o senhor Jeff Kaplan não gosta de torre transportador online, vamos lá vamos colocar a torre nessa parada aqui nessa retinha ver se vai ter briga, vai sim vamos brigar no ponto, ok ninguém me falou nada ninguém me falou nada ninguém me falou nada vocês vão passar pela esquerda mesmo olha lá, tomamos o buff vocês vão passar pela esquerda tomei o m2 creep vocês vão passar pela esquerda vocês vão passar pela esquerda mesmo vocês vão passar pela esquerda vocês vão passar pela esquerda começa a game Só entra Chame, só entra. Agora tem para O Mateozinho vai ser fechado, porta, ó, acertei a para ali, ó Então me ajuda a segurar, esta barra quer gostar de você Rai sem escudo Mata doido Não vai matar, né Chama filha Esse chama me lembra propaganda de gás E tem uma, tem um aplicativo de gás aqui em Minas Gerais Que chama, chama gás O Mateozinho está aqui pelo lado aqui Estou com medo de um M2 Cree, velho Sai torreto Pé no ponto Figura O cara falou, tem um McQueen na backline dando Blanco Você assassinou a sentença de morte da Divinha, três torretas apontando para ela Assassinou? Vamo resolver logo isso Vamo resolver logo isso Vamo resolver logo isso Vamo fazer comigo Leonasmus Vamo lá queridos Caraca O cara em cima é muito bom Vamo Vamo Pega o�c Vamo 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 Pisa, pisa, pisa! Deu ruim não! Deu ruim como? Deu ruim não! Deu bom, deu bom, deu bom! Deu bom time! Deu bom! Aí deu ruim! Entra, entra! Aí deu ruim! A justiça vende! Me sinto poderosa! Me sinto poderosa! Ok, eu acabei perdendo aqui uma carga de úteis supremas Uma carga de úteis supremas Nossa cura está muito baixa A justiça vem de cima! Ele está em R1 Não cura nem a gente Isso também cura a gente Faz choque ali, faz choque lá na frente, faz choque lá na frente Vem Ryan Me cura Boa! Boa! Nossa cura está um pouco baixa Vamos lá! Lúcio M2 down! Tchau! Ai ai ai! Ai GG! Ai GG! Ai fodeu! Ai fodeu! Boa Ryan! Agora é só queimar o... O tuinho Queima tudo Ryan! Queima tudo Ryan! Queima tudo Ryan! Propulsores ligados! Opa! Estou postando os ligados Opa! Estou postando os ligados Opa! Estou postando os ligados Opa! Todo mundo chegou Todo mundo chegou Tudo aí! Todo mundo voltando Nem imagina que não faz sinal de segurança Todo mundo voltando Um pouquinho mais de curas Ok! Seguramos Vamos lá time! Vamos lá! Oh my god! Não! Não! Sim! Qual é que está safado? Segura que minha ulti está quase carregando Pega o suporte, pega o suporte primeiro Ryojin no Kulele Boa time, vamo lá Comigo Lúcio, voltar hein mano Ai caceta Sai pra lá Pega o suporte Pega o suporte Pega o suporte Como é que começa o ult, velho Render charge não Mesmo assim peguei Ai ai É isso ai O negocio ta ficando feio O negocio ta ficando feio e competitivo No prata O negocio ta ficando feio e competitivo no prata Boa Só põe a bola na fara e eu dou Do jeito nela Tampam Tampam Lá Tampam 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 Falou Fara, um grande abraço pra você E pra quem é da sua casa Falou Lúcio, um grande abraço pra você E pra quem é fã de M2 Fala algo aí, gente Olha os dois tanques aqui dentro, velho Me diz o porquê Não me ajuda a segurar Tô muito separado Para focando em você Caceta Caralho, tá todo mundo no corredor Me cura, por favor Na moral Então me ajude a segurar Se agarra a casa em você Não tem problema, está carregando O seu eixo de um médico Está pronto para ser implantado A cruca é que na minha voz não Olha o rato está aqui atrás Cheia de manias Não, Genji Não, Genji Preciso de cura urgente Vem, vai, cês votam tudo Vem, vai 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 Pô, mas aí eu não tive meus dados de Torb, a gente jogou de Torb e Macra, será que vai dar certo? Mateusinho, você fecha a porta Cheguei agora, você tá no bronze? Isso mesmo Olá, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch Ultimamente a gente tem colocado uma mensagem no final de cada vídeo Pra vocês fludarem nos comentários, se divertirem, se conhecerem, isso é muito bom A mensagem de hoje é compartilhei, mas eu gostaria que você postasse o compartilhei Apenas se você tivesse compartilhado este canal com um amigo Num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook Dá essa força pro ogrão Se você gosta realmente desse canal e quer ver esse canal crescendo A melhor maneira de fazer isso é no boca a boca, já que a plataforma não tá ajudando tanto Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei Abertura Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri